E aí galera, Dali Tricolor, Dali Pacholada, tava pensando aqui, vou fazer um vídeo agora né, pra falar um pouco de Grêmio, pra falar as coisas que eu vejo aí que falam, o que acontece, treino fechado, os clubes fazem treino fechado, pra quê? Se eu não apresento nada em campo, nada de excepcional, vou fazer treino fechado, porque não deixo a imprensa trabalhar, porque não deixo a imprensa filmar, porque não deixo a imprensa entrevistar, o futebol antigamente era muito bem jogado, tinha grandes jogadores, grandes craques nas suas posições e eles eram entrevistados até no banheiro, terminava um jogo, o cara tava tomando banho, tava lá o jornalista fazendo entrevista lá sobre o jogo, então não dá pra entender o modernismo do futebol. Então eu queria aqui fazer esse vídeo, compartilhar com vocês, até pra ver o que vocês acham aí, podem botar suas opiniões aqui no nosso quadro aqui de comentários, porque era tão bem jogado o futebol né, nós sempre tínhamos um 10 craque em várias equipes, um 9 centroavante goleador em várias equipes, hoje não se acha 10, não se acha 9, bom, pra começar nem tem mais essas camisas né, hoje o cara joga com a 99, com a 58, com a 48, com a 77, olha o futebol ficou chato, ficou banal, ficou comercial né, ficou só pelo pila, pila pelo pila. Então eu queria aqui né, tava pensando, vou fazer esse vídeo que eu quero compartilhar o que eu acho né, porque certamente muita gente pode achar a mesma coisa né, quem é que não sabe uma escalação do 1 ao 11, por exemplo, Darley, Arce, Rivarola, Dilce e Roger, Dinho, Goiano, Carlos Miguel e Ariel, São Paulo, Nunes e Jardel. O Jardel que não era o 9, era 16 né, mas tu vai pegar o resto da equipe e todo mundo com uma numeração né, de titular, e por que que hoje tu conta nos dedos o time titular, o goleiro não é mais um, ele é tudo menos um, tem vários números, raramente é o número um. Lateral direito, eu já vi lateral direito jogando com a número 6 no Grêmio, 6 é lateral esquerdo, pode ser zagueiro, em alguns clubes se usa a tradição da zaga né, porque o Santos por exemplo, o lateral direito no Santos não é o 2, é o 4, a zaga é 2 e 6 e o lateral esquerdo é o 3 né, então são coisas que são chatas, centro médio, volante, sempre foi o 5, aí hoje tu não sabe quem é o 5, meio esquerdo o craque do time, o canhoto, a perna diferente, aquele toque de qualidade, aquele clássico, aquele que com a bola quebra a linha, dando um passe. Número 10, não tem, não tem, só o Ganso, talvez, né, o Ganso volta lá pra fazer jogado. Centro avante, 9, centralizado, de cabeça faz gol, com a perna direita faz gol, com a perna mais isso, que coisa. E a CBF? A CBF tem o curso, curso pra formar treinadores, habilitar eles pra treinar as equipes, tendo um plano de carreira, onde tem que fazer um curso de uma categoria tal, pra ir pra outra, até chegar na outra, até ter qualificado pra outra e o treinador vai passando por todos os estádios, pra quê? Pra querer trazer Carlos Ancelotti. A contradição da contradição. Eu formo os treinadores e trago de fora. Olha, o futebol decaiu muito, 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 futebol brasileiro é um futebol de segunda divisão, porque todos os craques, todos os melhores jogadores que aparecem acabam indo pra fora. E indo pra fora, os jogadores bons não estão mais aqui. E também não criam aquela raiz com o time, porque hoje, às vezes, não tem nem 10 jogos pelo profissional e tá indo embora. Quando tem! E, em muitos casos, nem tem. Nem jogou pelo profissional e já tá indo pra fora. Que pena, né? E o VAR? O VAR veio pra quê? Para apenas jogar para o Flamengo? VAR-MAN? O VAR veio pra deixar o futebol mais chato ainda. Hoje vem comemorar. Hoje o narrador não pode comemorar gol. Ele comemora um gol comedido e espera 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. O carinha do VAR que fica lá no ar condicionado passar as linhas do jeito que ele quiser. Porque o fremezinho pra frente ou pra trás, ele escolhe. E isso ninguém me tira da cabeça. Na hora que o Brandão der o passe e o Mário Godói receber, o Babiton tá atrás da linha. Então eu vou puxar aqui um pouquinho, vou fazer a linha aqui, bem aqui, encaixei. Mesma linha. FIFA, por que tu tá deixando o futebol dessa forma? Porque o Brasil era muito melhor que todos os países? Por isso? Porque era o país do futebol e hoje não é mais. Não é o país do futebol, né? É tudo menos o país do futebol. Não tem mais craque. Será que é a culpa da FIFA? Que quis emparelhar o futebol, deixar mais parelho os jogos? Transformando um monte de regras o futebol num futebol chato? Fica essas perguntas aí pra você da nossa audiência qualificada da Rádio Pachola. Bota o seu comentário aqui e fale pra nós o que vocês acham do futebol na atualidade. Grande abraço a todos. Professor Leandro Brandão, Rádio Pachola, 8 anos. Dali Grêmio. E aí E aí E aí